chegando agora numa outra vila aqui que tem um monte de casas enfeitadas e tem uma multidão aqui é essa tá rolando nós passamos de várias casas com festa no fundo delas e aqui já vai começar a outra rotom olha a cara ali olha olha só vamos lá ver a casa tem chamas, aquela casa tá pegando fogo olha 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 aqui está nice, que é bem que atrasse E aqui, olha aí, vamos assistir um pouquinho aqui. Nossa, a cara está pegando fogo, mas agora está desligado o resto da música. Eu não sei porquê. Vamos esperar um pouquinho que já já vai rolar a festa. Bom, para ficar registrado, 9h30, desligaram tudo. Ficou só o pessoal aqui no escuro, sem as músicas e sem as luzes. Então, se você quiser vir aqui, venha antes das 9h30. Chegamos tarde.